Olá meus amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? Gente, vamos falar hoje sobre o notebook da Dell, o modelo Inspiron 15-3000 e 15-3583-D2XP. Eu vou deixar o link de referência dele aí na descrição, pessoal. Esse é um notebook que está em promoção no momento. Ele tem uma configuração muito legal para quem está querendo uma máquina para trabalho. É uma máquina que, na minha opinião, acho que vale super a pena você olhar com bastante carinho. Dá para fazer uma edição de vídeo mais simples de fotografia, usar um Photoshop, um Core on Draw nessa máquina. Mas ela é bem interessante, pessoal. Por quê? Ela está em promoção no momento que eu estou gravando o vídeo. Quem quiser, dá uma conferida nos links aí na descrição. Eu também sempre tento fazer uma pesquisa de preço, galera, para poder achar os preços mais baratinhos aí do Brasil. E aí eu deixo os links aí para quem quiser conferir, tá bom? Se você já tiver esse modelo, se você adquiriu a sua, se você já teve ela, aproveita para deixar aí nos comentários também tudo o que você está achando sobre essa máquina, como ela está sendo para você. Isso vai ser muito legal e você também vai estar ajudando várias outras pessoas que acessam aqui o canal, né? E que querem saber um pouquinho mais. Então participa, deixando tudo aí nos comentários. Primeiro fator, Intel Core i5. É um Intel de oitava geração. Então por isso que eu falei, é uma máquina mais voltada para quem quer trabalhar. Você que trabalha utilizando o Excel, o Word, você que utiliza muita internet, sabe? Abre e-mail, precisa acessar site, consome bastante conteúdo via YouTube. Para quem navega muito, é uma máquina bem legal porque ela é bem custo-benefício, tá, pessoal? Dentro da marca da Dell, que é uma marca especialista em notebooks, né? Os caras têm um know-how muito grande. Esse é o modelo que vai conseguir te oferecer mais um custo-benefício. Então você vai ter um Intel Core i5 de oitava geração, o 82651, é um bom processador. Você vai ter 4 GB de RAM. Então, para quem quer trabalhar de maneira simultânea, abrindo várias abas do navegador, né? Como eu falei para vocês, você quer acessar as suas redes sociais. Ao mesmo tempo, você está digitando o e-mail, está ouvindo uma música no YouTube. Isso você consegue fazer de maneira simultânea. Ele também vem, e esse daqui é um dos pontos-chaves. Quem gosta de espaço de armazenamento, curte bastante essa máquina. Por quê? Tem muito espaço. É 1 TB de armazenamento dentro do HD. Então, assim, espaço, galera... Eu nunca cheguei a utilizar 1 TB de armazenamento. Porque, hoje em dia, a maior parte das coisas estão na nuvem, né? Então, armazenar coisa no notebook, para mim, nunca foi uma opção. Eu sempre preferi deixar a maior parte das coisas na nuvem. Mas eu sei que, para muitas pessoas que acessam aqui o canal, ter espaço de armazenamento é algo bem importante. Até por isso eu quis trazer esse modelo aqui no canal. Porque é um tipo de notebook de uma marca confiável, que tem a sua configuração de custo-benefício e muito espaço, para você poder guardar os seus arquivos. Você que gosta de guardar vídeo, guardar foto no seu computador, ou você que está em programas que são mais pesados, né? Que precisam de mais espaço. É uma máquina muito interessante. 1 TB de storage é bastante coisa. Esse modelo também vem com o Intel HD Graphics 620, que é uma boa placa de vídeo, para você poder estar utilizando, rodando softwares que são um pouco mais pesados, como eu comentei com você, um Photoshop, um Colom Draw, algo do tipo. A tela é de 15.6 polegadas e a tela é grande. E a tela é grande e horizontal, porque tem teclado numérico. Então, quem trabalha muito com números, o pessoal que trabalha muito precisa digitar muito número. Às vezes você utiliza muito o Excel. Ou você gosta de ter um teclado numérico, para, às vezes, digitar o número de um boleto, por exemplo. Vai pagar a conta, esse tipo de coisa. Na minha opinião, também, eu prefiro sempre um notebook que tenha teclado numérico do que um modelo que não tenha. Na minha opinião, faz diferença. E é bom que você ganha mais tela, porque o teclado numérico, ele ocupa um espaço a mais, né? Então, você fica com uma tela maior e você fica com uma região para poder apoiar as suas mãos para digitar maior também. A base ali na parte de baixo, ao lado do trackpad do notebook, fica maior. Então, você tem muito mais espaço. E eu prefiro muito mais um notebook com teclado numérico do que um modelo que não tenha. Eu acho bem melhor, galera. Então, é uma máquina super bacaninha. Não é uma das máquinas mais potentes de todas, mas para quem quer uma máquina para trabalhar, estudar, faculdade, uma relação de custo-benefício muito boa, acho sensacional. Não é à toa que ela tem tantos feedbacks positivos, né? A galera tem curtido tanto, tem gostado tanto. E por isso que eu quis trazê-la aqui no canal para vocês poderem conhecer mais e entender um pouquinho mais sobre esse modelo de notebook aí da Dell. Galera, o link está na descrição, está em promoção. Acho que vale super a pena para quem está procurando um notebook aí custo-benefício, mas que já tenha um Core 5, já tenha bastante espaço, tenha uma placa de vídeo ali, né? Você tem 4 de RAM, então, acho que é uma máquina bem interessante para quem está procurando essas configurações aí. Acho que vale super a pena, por isso que eu quis trazer para vocês. É um custo-benefício super show. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais. Manda para um amigo ou para uma amiga, compartilha com a galera. E os links para poder conferir estão todos aí na descrição. É só acessar e dar uma conferida lá, pessoal. Valeu, até mais. Tchau.